Bom dia meninas, tudo bem com vocês, gente? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Agora estamos indo aonde, Heitor? Supermercadão. Virar de lá pra cá. Estamos indo aonde, mãe? Supermercadão, com esse cabelo. Esse cabelo, só Deus. De Heitor, de água eu tirei, gente, a cor. Voltou com o normal. Agora esse aqui, falou pra não apagar o brilho dele, por favor. Mas eu tô calmo. Minas, é isso. Nós estamos indo fazer a compra do mês hoje, barra 15 dias. Já falei com vocês a nossa compra do mês, barra 15 dias. Porque, gente, a gente compra menos quantidade e não dá pra... E a nossa boberia? A gente já tem que começar a taf. 15 dias a gente já tem que começar indo, né? Repor, tá bom? Mais as bobagezinhas, né? Carne que acaba. As coisas menores. Tá bom, gente? Então é isso. Não sei se vai dar pra mim gravar lá pra vocês. Às vezes lá, eles colocam muita música, gente. Às vezes eu tento até gravar, mas chega em casa pra editar... Dá direito o doutorais. Doutorais, mãe. Quando eu chego em casa, gente, pra editar é a maior dificuldade, entendeu? Pra tirar as músicas, entendeu? Mas aí eu vou gravar... Chego em casa, eu mostro pra vocês tudo que a gente trouxe nesse mês de outubro, né, gente? A compra de outubro, de novembro, né? Então é isso. Novembro, meu aniversário. Hoje é meu aniversário. Não, dia 1º de novembro. Ah! A gente tá contando com o aniversário. Contando os dias. E é isso, tá, gente? Aqui, ó. Rotei essa blusa linda aqui, ó. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Tô precisando, gente. Coragem hoje, tá? Beijo. Coragem, muita animação. Fala isso no Transformers. Uh! Tá bom. Fala em Transformers, meu Deus. Mais tarde. É, meninas, pra quem achou que ia fazer compra, né, chegamos no mercado, esquecemos documentos. Voltamos pra buscar documentos. Nem na metade do caminho que tá chegando, porque não tá confusão. Você tem que lembrar, Mali, que voltamos pra buscar o documento. Não, voltamos pra pegar a carteira, a carteira sumiu. A carteira sumiu. Aí, volta. Aí, ok. Vamos, olha. Agora vai tudo certo. O homem todo branco, varão, varão. Todo de roupa clara. Vão, vão, vão. Olha a sandalinha clara. Antes de chegar lá, apareceu. Antes de chegar lá. Muito mais, me dormindo a metade de casa. Muito lindo. E aí, você pode ter esse mar, o dia hoje vai ser daquele jeito. Não, não. Não, não. Não, não. É você que determina como que vai ser o seu dia. Com certeza. Algumas comprimidas de um quadril. Ah, tô brincando, né, senhor? Pai. Pelo menos nós temos, né? Graças a Deus, pra pagar a nossa copa. São os... São... Como que fala? São as pedras do caminho. É. Se tudo fosse isso, né? Eu acabei de ver um vídeo agora, Thiago vendo o vídeo. Eu vendo o vídeo, aí você e Thiago. Duas crianças na Palestina. Aí, uma menininha carregando a irmãzinha nas costas. Carregando nas costas. Criança. Duas crianças. Aí, perguntou. Por que você tá com essa menina nas costas? Aí, minha irmã que acabou de ser atropelada. Pra ela não abandonar a irmã no meio do caminho. Ela quilômetro, quilômetro de distância carregando a irmãzinha nas costas. Não, eu falei assim, né? A gente tem tudo, né? A gente tem pelo nome da vida, né? Poderia ser pior, né? É. Poderia ser pior. Thiago poderia não saber trocar pneu. Mas ele sabe. É. Não ter o guardado. E é isso. Sobre isso. Sobre isso. Uma eternidade depois. Então, meninas. Uma hora depois. Olha como é que vai. Não, tá todo suado, Tadinho. Uma hora depois chegamos. Agora vamos fazer nossas compras. Em nome de Jesus. Tive que trazer essa bolinha comigo. Em nome de Jesus, né? Vamos lá pra mais um mês. E vamos que vamos. Agora eu acho que vai dar certo. Já viemos aqui, gente. Nós chegamos aqui e lembramos que esqueceu o documento. Aí eu voltei pra buscar. E é isso. Vamos que vamos. Vamos nessa. O CEP me apanhado aqui, fazendo a compra pra mãe dela. O Thiago ainda tem que voltar ainda pela puta. Vai dar ruim pra ele hoje, que nós já temos uma hora de atraso. Mas vamos que vamos. Vim aqui, meninas. Dá uma olhadinha aqui nas utilidades domésticas. Isso eu olho mesmo, gente. Porque as coisas que é muito caro. Você vê um potinho desse aqui, ó. É mais puxado pro roxinho, né, gente? Mas parece rosinha, sei lá. Olha o valor, gente. R$ 5,49. Então as coisinhas aqui é muito caro. Mas, custa nada de olhar, né? Não paga. É isso. Mais novidades aqui, não. Quem sabe o que eu tava pensando lá em casa? Tô precisando de funil. Não acredito. Sempre esqueço de comprar funil. E vou trocar também meu quadro. Eu queria que ele, gente, que... Igual o meu que eu tenho lá. Parece uma fibra. Meio que parece um plástico, sabe? Não sei dizer pra vocês. Mas esse aqui é de pano. E o meu já tá feio. Muito feio. Aí eu vou ver. Eu acho que hoje eu vou comprar filtro mesmo. Acho que eu vou comprar filtro. Porque eu não tô achando dele aqui, não. Os potinhos. Você quer de quê? De vidro? Ó, plástico, viu? R$ 15,00. Se bem que esse aqui tem a travinha, né? Tá vendo? É o quê, mãe? Já foi no banheiro, mãe? Tô indo já. E é isso. Não é demais, não. Tira a mão. E do lado do ralador tem vidro. Sai fora. Um potinho aqui de vidro. É acrílico. Eu pensei que era vidro. Aqui é de vidro. É isso. Vamos, então. Vamos nessa. Vamos correr que nós estamos atrasados. Aí, volta aqui, ó. Vai voltando, voltando, voltando. Aí, cuidado aí. Vem. Nossa, cria não é brincadeira nenhuma. Vai, vai indo, vai indo. Devagar. Deixe, por favor. Já tô nele o som. Vamos lá, gente. Nós já estamos atrasados. Vamos nessa. Vamos. Comprar a comidinha. Com Jesus. Pomba. Olha os pombos. Cadê os pombos? Cadê os pombos? Olha lá onde que tem um. Olha lá. Olha lá em cima. Eles amam ficar nessa parte aqui. Olha lá. Acabou levando a cagada na boca. Toda vez que eu venho, é isso. Gente. Meninas, então agora eu vou pegar aqui. Vou pegar essa parte aqui de arroz, açúcar, feijão. Tá? Mas aí em casa eu mostro vocês, gente. Ainda mais que hoje a gente tá na correria agora. Temos aí uma hora aí ainda de atraso. Então, vamos nessa. Tá bom, gente? Aí depois eu mostro vocês. Então, meninas, eu tô na fila. Gente, tô observando aqui o carrinho cada dia mais vazio, né, gente? Como é que tá as coisas, gente? A carne aqui subiu muito. Eitor Lucas. Eitor Lucas, vem aqui. O próprio rapaz ali, açougueiro, né? O que fica no açougue, ele falou. Menina, mas disparou essa semana. Aí tô aqui observando o nosso carrinho. Esse aqui é o nosso, que é da minha cunhada. E, gente, cada dia é mais vazio. Misericórdia. Eitor! Sai daí! Mas tá bom, gente. Graças a Deus, né? Pelo pão de cada dia que a gente precisa ir pra se alimentar. Tá aí. Trouxemos tudo. Conseguimos trazer a bobagezinha, né? Que eles falam que é bobagezinha. Eitor, pra cá! A bobagezinha das crianças, graças a Deus. E tá ótimo. Acabando, nós vamos comprando. Em nome de Deus, o Senhor vai provendo. Nós vamos comprando, graças a Deus. O Senhor vai provendo, graças a Deus. O Senhor vai provendo. Bom, meninas, graças a Deus, chegamos em casa. Gente, foi uma luta. Vocês viram aí, né? Mas, graças a Deus, chegamos em casa. Agora eu vou fazer café pras crianças. Tiago parou na padaria, comprou pão. Agora eu vou dar cafezinho às crianças. Vamos tomar café. Todos nós estamos com muita fome. Então vamos tomar café, gratidão a Deus, por mais uma compra do mês, né? Barra 15 dias. Mãe vai fazer o chocolate, Tiago. E a água vai estar aqui focando. Sim, o homem quer comer isso aqui. Tá, meu amor. Mãe vai dar. Parei que eu vou dar. Vou fazer só na escala aqui, rapidinho. Vou pedir o meu bis. E é isso. E é o que? Que é suco, né? Me dá um bis. Olha, Iago pediu um bis, trouxe um bis pra Iago. Esse aqui quis uma barrinha de chocolate, trouxe. Esse aqui já comi uma barrinha de chocolate dele no meio do caminho. E Maria, hoje, pediu a cor de flor. É, gente, é engraçado. Mas é, assim mesmo. Cada um pede uma coisa. Um valor aí de cinco, seis reais. Sete reais, depende. Aí, inclusive, Iago, o bis subiu. O bis da marca bis mesmo, né? Não sei o que, neste treino, não sei. Ele é sempre quatro e pouquinho. Gente, hoje tava seis e oitenta. Gente, muito... Hoje tava... As coisas tavam com um preço muito alto. A marca alta. Muito alta as coisas hoje. Mas trouxemos, graças a Deus. E tolucos é uma barrinha de chocolate. Aí, Maria pediu couve-flor. Só, gente. Quero até tirar uma foto, não cheio pra ela. Couve-flor tá podre. Sabe? Com um molô. Aí, eu fui mandei... Aí, eu trouxe um orgulho, aquele orgulho de pote, assim, pra ela. De banana caramelada, porque ela gosta muito. Aí, tá bom. A gente vai me escorrer pra alimentar essas crias, ó. Aí, gente, eu sei que vocês gostam que Maria mostra a compra do mês. Só, gente, que já são cinco horas e ela não chegou ainda. E ela falou, mãe, hoje eu vou trazer um pouco da escola. Hoje tem um preparatório lá pro Enem, né? Agora, nesse mês, agora tem o Enem, ela vai fazer. Ela falou, mãe, da escola eu vou tentar trocar minha saia. Porque o namorado dela, gente, tem uma saia linda ela. Muito bonita. Só que ficou apertada. Nas nátecas. E aí, ela vai lá trocar. Porque, pra ficar folgadinho, né? E... Mas aí, ele já falou, ó, Maria, não tem o mesmo modelo aí. Mas não tem nenhum copo. O copo todo sujo. Querendo água. É, que coisa linda. E por que você não pega a cadeirinha e lava? Porque a doméstica lava pra você, né? Hã? Coisa linda. Hã? Coisa linda. Isso aí, gente? Eu nem lavei louça da almoça. Tá aqui. É que tem muita noite, louca, escandalosa ali, ó. Escandalosa. Só tem isso aqui pra lavar. Mas tem. É... E é isso. Aí, ela ficou denunciando. Aí, gente, se der tempo... E hoje também, ela não vai namorar hoje. Ah, hoje é dia de semana. Não é dia de namorar. Mas aí, sábado, ele não vai vir. Não vai poder vir. Aí... Ela falou, mãe, deixa ele vir hoje. Pediu a mim e o pai dela. Ah, pode vir. Aí, ele vai vir hoje. Vai vir do serviço. Já vai, né? Ficar por aqui. Porque ele mora em outro bairro. Não mora aqui no nosso bairro. Vai vir do serviço. Aham. Vai vir do serviço e vai ficar aqui. Por aqui. Né? Vai namorar e vai embora hoje, né? Terminou o namoro. Ele vai dormir na casa de um amigo. Daí, né? Vai trabalhar amanhã de novo. Quando ele vem e dorme na casa de um amigo aqui. Que é daqui do nosso bairro. Gente, então é isso, tá bom? Então, aí eu não sei se vai dar pra ela... Porque quando ela chegar de lá, ela vai ter que tomar banho. Se ajeitar a sala lá pra dentro. Que, gente, nós saímos daqui. Era um mês de época. São cinco e meia a hora que nós chegamos. Porque... Primeira descrição do documento. Chegamos em casa. Pegamos o documento. Quando voltamos, o pneu furou. Gente, nós ficamos uma hora. Pra consertar o pneu. Mostrei vocês aí. Mas gratidão. Gratidão a Deus. Estou em casa. Tá? Deixa eu dar café aqui. Que estão me rebeirando aqui, ó. E... Volto pra mostrar pra vocês. Menina, sei que vocês amam, né? A Maria mostrando a compra pra vocês. Mas até agora ela não chegou, tá, gente? Então, eu já vou adiantar, gente. Que eu preciso guardar essas coisas. Preciso fazer janta. Né? Meu genro vem hoje. E hoje ele ama estrogonofe, né? Aí eu vou fazer um estrogonofezinho pra gente jantar. Então, tem que agir. A gente tem que correr aí quanto tempo, tá? Então, vou mostrar pra vocês. Perdonam-me. Próximo mês, em nome de Jesus e a Maria vai mostrar pra vocês. Tá bom? O que vocês não verem aqui, gente, é que a gente tem. Tá bom? Então, vamos lá. Já viram aí que a gente pegou, ó. Muita torcida. Gente, tava na promoção. Vocês gostam, gente, desse biscoitinho? Gente, eu amo. Meu preferido é esse de queijo e de cebola. Tá? O Thiago pegou uma fofura dessa grande aqui. Que é biscoitinho também, né? Pipoquinha. Aí aqui pegou seis. Dessa aqui. Acho que tava um e pouco. Uma ou alguma coisa. Tá? E ele é sempre R$2,70 aqui. Mas tava um e... Ó, validade. Três do três, tá vendo? Em dois mil e vinte e cinco. Então, não tá passando a validade. Mas tava um preço bom. A gente aproveitou. É... Pegamos ovos também. Compramos ovos. De verdura, gente. Eu peguei alface. Legumes. Eu peguei batata, repolho e cebola. Só. Tá? Porque a gente vai fazer hortifruti aqui perto de casa mesmo. Peguei dois miojosinho desse aqui, ó. Macarrão instantâneo. Aí um biscoitinho de maisena. Duas pipoquinhas dessa aqui que eu amo. Mas eu já comi uma. Uma batata palha. Para o estrogonofe. Aí pegamos dois leites. Já abrimos um. Aí Thiago, deixa eu comprar leite aqui perto mesmo. Um leite condensado. É... Duas gelatinas para fazer peito lucas. E iogurte. E um iogurte só desse aqui. Tá? As crianças... Da outra vez a gente comprou. Não ligou muito, largaram. Aí Thiago pegou um só. Tá? E os outros estavam bem caros. Aí pegamos esse clube social. Os meninos gostam do azul, gente. Mas esse aqui estava na promoção. A gente pegou esse aqui. Que também é uma delícia. Essa marca clube social. Eu prefiro esse aqui. Os meninos preferem o azul. As crianças aqui. Aí pegamos dois ketchup. Dois milhos. E um molho de tomate. Tudo da mesma marca, tá vendo? Tá? Aí aqui pegamos dois cremes de leite. E... Mistura pra bolo de chocolate. Essa marca apte aqui é muito boa, gente. Aí um chocolatado. Macarrão. Uma tapioca goma. Muito tempo que eu não compro, gente. Só gominha de tapioca. Eles gostam que eu faça no ovo, né? Já viram? Crepioca. Então só se dissolver no ovo, gente. Fica uma delícia. Se tiver queijo, então fica igual um pão de queijo. Fica uma delícia. Aqui é... Porque tapioca eu gosto dela até assim, sequinha assim, tá vendo? Só que essas aqui eu não gosto, né? Um gosto muito ruim. É azea, amarga. Sei lá. Não gosto não. Prefiro caseira. A tapioca é caseira. Mas como lá não tem... Pegamos cinco de arroz, cinco de açúcar e um feijão, tá? Pegamos um óleo e um molho de tomate. Um molho inglês. Eu amo molho inglês, gente, na carne. Aí peguei. Aí esse iogurte peguei pra mariar, como eu falei com vocês, ó. Um pedaço de banana caramelada. Porque eu não achei o couve-flor. Tiago, vê se acha aqui perto. Lá estava com um bolor. Até mandei a foto pra Tiago. E pra mariar, né? Pra mostrar. E uma azeitona. Tá, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês as carnes, tá? Aí deixa eu mostrar logo o material de limpeza, ó. Aí pegamos também esse pacote de biscoito. Isso aqui, gente, é lanchinho pras crianças, tá? Às vezes ele leva iogurte. Às vezes ele leva geléia. E vai, a gente vai, né? Hoje mesmo a Maria foi pra escola, foi levando geléia pra comer de lanche. Ih, caiu alguma coisa. Peraí, gente. Aí, gente. Aqui na caixinha aqui, eu já vou mostrando vocês. Eu peguei também essa mistura aqui de... Pra fazer suco. É só colocar água, gente. Precisa nem adoçar. Tá? Mistura de açaí com guaraná. Aí aqui, ó. Chegou lá as novas, né? Embalagens, né? Novas fraganças, escalas. Só, gente. Que só chegou de coco. Mas tem de morango, tem de uva, tem de melancia. Eu não achei. Só achei coco. Aí eu acho que é parecido com o que já tem. Que é aquele coco que a gente costuma usar. Mas eu trouxe. Aí não tinha o creme desse igual. Aí eu trouxe o creme, gente. Ih, deixa eu colocar pra cá. O creme eu trouxe. Esse aqui de maionese, gente. E Maria usou, não gostou. Mas, gente. É tão cheiroso, tão cheiroso. E a menina parece até com Maria, ó. É tão cheiroso que... Aí eu peguei. Isso aqui é pra mim. Maria, esse mês, não precisa de creme, tá, gente? Ela ganhou de aniversário. Aí eu não comprei nem shampoo, nem creme. Aí eu peguei um... Ai, Jesus. Desenf... De quê? Meu Deus. Mara, minha filha. Não lava a louça, né, gente? O detergente. Vocês têm ideia, gente. O dia hoje foi abençoado. Peguei um... Um aldo. Esse aqui, ó. Perfumes. Peguei um maior. Mas peguei essezinho aqui pra botar na... Na água, né? Pra poder passar pó no chão. Preciso comprar um mop, gente. Peguei um... Mata mosquito. Porque os mosquitos aqui só Jesus na causa. Inseticida. É... Um sprayzinho desse aqui pra Marial. Tem um cheirinho de morango. Muito cheiroso. Aí o Tiago foi e pegou dessa vez essa esponja maior aqui. Gente, agora que tá lembrando. Eu não trouxe o... Gente, até pra segurar a cama. Minha mão tá doendo. Vocês acreditam? É... Eu não trouxe a... O coador, gente. Eu não achei o coador do jeito que eu queria. Esqueci de trazer também o... O descartável. Esqueci. Agora que eu tô lembrando. Aí pegamos quatro... Sponja dessa aqui. Lá embaixo aqui, ó. Tem sabonete. Cinco sabonetes desse aqui, ó. Cheirosinho. Aí o Tiago pegou uma pasta dessa aqui pra deixar com o Marial. Outra pra nós. Pega duas que ficam uma em cada banheiro. Vice-versa, né? Se ela quiser a close-up, ela pega. Aí aqui eu comprei a escova. Uma pra mim, uma pra Tiago, uma pra Marial. Tá vendo? Eu trocamos dos meninos. E aqui esse sabonete. Comprei o sachezinho um pouquinho mesmo. Esse aqui. Tiago esqueceu de pegar pro banheiro de Marial. Só pegou uma. E um desigordurante, tá? E esse material de limpeza. Peguei também, gente, ó. Esse desinfetante aqui, tá vendo? Da urca. Gente, ele é muito cheiroso. Tira print aí, ó. E compra aí, vê se vocês vão gostar. Tiago usa dele na igreja. É muito bom. E uma água sanitária também. Aqui, gente, são as cargas, tá? Eu, gente, como eu falei com vocês, eu tô com um problema no braço. Eu já arrumei ali a mesa. Até eu tirar tudo, pra colocar tudo de novo. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Meu pulso está inchado. Só Jesus. Falei com vocês aí no último vídeo. Não sei se vocês viram. Então, releve, tá, meninas? Então, vamos lá. Trouxemos salsicha, tá? Eu amo essa salsicha, gente. Perdigão. Não indico, porque diz que salsicha não é... Ah, salsicha não é bom, tá, tá. Gente, mas eu amo essa salsicha. Eu gosto dela fritinha. Aí eu vou picar um alhozinho, meu Deus. E acebolo ela. Mas fica muito bom. Aí eu gosto, tá, gente? Tem pessoas que é contra, pessoas que não comem. Aí é de cada um, né? Mas aqui em casa, pras crianças, eu faço mais molho de salsicha. Certo que a Heitor mesmo nem gosta, gente, de molho de cachorro quente. Mas aí eu trouxe uma bandejinha. Aqui, gente, é indicação da amiga Dani. Beijo, Dani. Daniele, né? Lá de BH, gente. Ela me viu fazendo a canjiquinha. Falou, Mara, experimenta colocar. Fazer a canjiquinha com a costelinha de porco, gente. Comprei, amiga, ó. Essa quantidade aqui. 600 gramas. Deu 15 reais. E aí, amiga, eu vou temperar essa costelinha com alfavaca. Olha, já tô... Gente, não, tô salivando já. Tô salivando. E vou fazer com canjiquinha, tá? Hoje não. Como eu falei pra vocês, hoje eu vou fazer um estrogonofe. Mas, quem sabe amanhã, né? No próximo vídeo eu vou gravar pra vocês, tá? Ver se eu vou gostar. Mas eu tenho certeza que eu vou amar, gente. Eu tenho certeza. Indicação da seguidora aqui do canal, né? Amiga Daniela. Beijo, Daniela. Deus abençoe. Você, o B e sua esposa. Seu esposo. Aí pegamos também a batata frita pras filhas, que amam demais. Gente, foi muito bonitinha. Então, o Lucas foi e pegou a... Pegou o pãozinho de queijo. Aí ele falou assim, Poxa, mãe, eu queria batata frita. Eu falei, filho, escolhe entre pão de queijo e batata frita. A gente vai ter que levar um só. Aí ele tá, mãe. Então, leva a batata frita, Thiago. Então, o papai vai levar o pão de queijo. Aí começou ele nesse mercado. Obrigado, pai. Eu te amo, eu te amo. Foi assim, meninas. Temos que ensinar nossos filhos a nossa realidade, não é isso? Então, gente. A gente pegou só de um quilo mesmo. Ó, um quilo. E tá ótimo, tá? Aí o peito de frango eu já vou colocar na geladeira. Vou colocar na geladeira. Vou colocar na água pra descongelar. Aí, como eu tô gravando pra vocês as compras, eu vou colocar ela pra fazer o estrogonofe. Aí fica ela e o Andrei aqui. O Andrei veio pra cozinha, minha filha. E até ajudar ela, ajuda. Aí eu vou botar ela pra fazer o estrogonofe. O estrogonofe dela é maravilhoso, gente. Uma delícia. Ela usa até aquela técnica, né? Aquele jeitinho de fazer também, tá? O milho, a gente não coloca o milho total. O milho, né? Não coloca o milho inteiro no estrogonofe. A gente bate o milho com o creme de leite. Fica aquele creme de milho maravilhoso. E aí a gente coloca aqui. Coloca junto com o frango picadinho. Mas aí, depois do frango, prontinho, né, gente? Aí fica grossinho, cozinha e tal. Mas ela usa também, se não me engano, ketchup, gente. Mas ficou uma delícia, gente. O estrogonofe dela é uma delícia. Quando tiver prontinho, vou mostrar pra vocês. Aí peguei também, ó. Esse... Nogut que eles amam demais, gente. Eles amam esse Nogut. É de queijo. E eu também, gente. Amo demais, é uma delícia. Pegamos também... Ó, Eitor Lucas. Pai, compra... Gente, Eitor Lucas foi hoje pra... Eitor Lucas, como vocês sabem, dá um show onde vai. Né, de... Show de carisma, né, gente? Ele encanta todo mundo. A moça mesmo lá que passa nossas compras, gente. Ela é encantada por ele. E hoje ele deu um show. O rapaz que tava lá com aquela... Tipo um carrinho, né, que... Porque lá é um atacadão. Então as compras ficam lá no alto, as caixas fechadas. Aí tem aquele carrinho que sobe, desce. A menina encantou com ele. Começou a buzinar pra ele. Então... Aí quando ele viu o pé de galinha... Pai, você sabe que você não pode esquecer meu pé de galinha. Você só via as pessoas rindo, gente. Assim... Achando fofinho. Aí, aí... Aí trouxe o pézinho de galinha dele, que ele ama. Eu, ele e Maria. Thiago não liga, não. Nem Iago. Trouxe coxa sobre coxa. Trouxemos também... Um pouquinho só. Eu vi que ela tava cortando. A moça tava cortando. Foi um rapaz, né, tava cortando. Ah, você, Thiago, pega só um pouquinho. Porque, gente, a gente come uma vez só. A gente não gosta de congelar o fígado, tá? Depois se congela pra gente, a gente não gosta mais. Aí peguei só seis reais. O quilo... O quilo tava... E aqui não tem o preço do quilo. É, não tem o preço do quilo. Ah, tá. Dez reais. Pegamos só seis reais, tá? Mais de meio quilo, um pouquinho só. Vamos pegar as cor de dente. Tá, daqui a pouco. E aí, tu as cor de dente é minha. Mindo de mariar seu pai. Ó. Cadê os seus cor de dente? Tu largou na praia. Eu falei, mãe. O que que foi? Largou na praia? Eu falei. Eu levei pra praia. Hum. Aí... 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 Aí, acho que quando abrir a... Rápido? É, eu não consigo achar que aquela escova era de alguém. Ah, então tá bom. Aí, agora ele vai falar sem parar, tá, meu amor? Tá bom. Uma maionese, uma manteiga. Já não tô com a cabeça muito boa. Aí, pegamos um... Carne de galinha. Carne moída. Aí, aqui, essa picanha aqui, fatiada. Gente, diz que é fatiada. Não tô vendo nada fatiada aqui, ó. Não sei se é a marca dela. Não, não. A marca dela é arroba. Picanha fatiada. Carne resfriada. Sem osso. Eu acho que é fatiada, porque é sem osso. Como o Tiago vai cortar isso aqui, eu não sei, gente. Não sei mesmo, porque eu perdi a faca dele, menina. Aquela faca grossa. Aí, comprou um pedacinho de picanha. Fazer como um bife mesmo, né, gente? Um bifinho, né? Um delícia. E o pão de queijo do Heitor Lucas. Tá aqui. Todos nós. A gente fala assim, mas é de todos nós. Tá, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi nossa compra do mês, barra 15 dias. Deixar aqui, porque aqui tá resfriado. Até eu arrumar outro lá, fica aqui no cantinho. Espero que vocês tenham... Onde eu tô, gente? Tô sentada, pra vocês terem ideia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Nossa compra do mês, barra 15 dias. Graças a Deus, Deus, né? Nos proporcionou, né? Mais um mês aí de compras. Como eu falei com vocês, olhando assim, o carrinho realmente tá bem vazio. Mas, gente, a gente trouxe tudo que precisávamos. E isso é o importante. Tá bom? Então, vamos orar agora pra agradecer a Deus. Então, senta aí que você tá de cueca. Vamos orar. Cadê a escoba? Senta. A mamãe vai orar. Senta. Ou vai lá pro quarto. Então, meninas, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, nessa noite, Senhor Jesus, que está se iniciando. Eu quero agradecer, Senhor, por mais um mês que o Senhor Jesus nos abençoou, meu Pai. Com essa compra do mês, Senhor. O Senhor continua abençoando, Senhor, a nossa dispensa, a nossa vida, a nossa família. Senhor, nós somos gratos, Senhor Jesus, pelo não é o pouco. Nós somos gratos, Senhor, pelo essencial. Nós somos gratos porque o Senhor deu o que nós precisamos. O Senhor não deu mais nem a menos. É o que nós precisamos. Nós somos gratos por tudo, Senhor. Agora eu peço, Senhor, que o Senhor venha a multiplicar mais esses 15 dias aí, Jesus, que esse alimento. Sou vigilante no meu lar, Senhor. Não gosto de desperdiçar. Não gostamos de deixar sobrar, Pai. E assim eu tento passar pros meus filhos, Senhor, a valorizar o que temos. Nós somos gratos a Deus. Eu também quero pedir pelas meninas, os meninos que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor nunca deixe faltar o pão de cada dia no lar das meninas e dos meninos. Em nome de Jesus, Senhor. Se aquele que não precisar, não estiver precisando, Senhor, da área financeira, que o Senhor venha abençoar na área da saúde, na área, Senhor, ou conjugar o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Tudo que as amigas e amigos que estiveram nos assistindo, estiver precisando, Senhor, venha suprir. É que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meninas, é isso. Maria ainda não chegou, tá? Então, por isso que ela não mostrou pra vocês a compra. Mas, quem sabe, na próxima. Hoje ela teve uma aula lá pro Enem. Ela falou, ó, mãe, hoje eu vou sair um pouquinho mais tarde e eu ainda vou no centro trocar a minha roupa. Então, a saia, né? Confesso que vocês adoram. Uma saia linda do namorado dela. E é isso. Então, eu tô bem, assim, ela já ligou pra mim lá dos mercados. Já mandou mensagem. Então, ela tá direitinho. Em nome de Jesus, daqui a pouco ela tá aqui. E é isso. Vamos agora arrumar as compras num lugar. Vou lavar as louças, tá? E aí, vou pedir ela pra ela fazer o estrogonofe. Ainda tem que ir na sala. Dar uma ajeitadinha na sala lá. Tirar um colchão que tá lá desde sábado. Hoje pra nós é que é terça-feira, tá, gente? Então, esse colchão tá lá desde sábado. Porque a Lebe dormiu lá com a Mara. Mas... E as crianças tão gostando do colchão lá. Mas eu vou tirar. E passar uma vassourinha, passar um poninho pra deixar arrumadinho. Que aí ela fica só com a janta. Tá? É isso. Meninas... Gente, já fiz a janta. Já jantamos. Esqueci de mostrar a vocês. Mas, gente, foi porque... Depois que eu terminei de fazer a janta... Aliás, eu tava... Arrumei as compras. Lavei louça. E aí, comecei a fazer janta. Porque a Mara chegou bem tarde. Então, ela foi logo tomar banho. Né? E foi lá pra sala com o namorado dela. Então, você vai, filha. Vai. Mariana, tem que reclamar, gente. Mariana é meu braço direito. Então, eu fiquei nessa aí, gente. E... Olha isso aqui, gente. Olha a quantidade de roupa, gente, que eu lavei. Olha. Olhando assim, parece... Ai, Mara, é só isso. Não, gente. É muita roupa. Muita roupa. Acho que eu lavei umas duas máquinas. Tá vendo? Ainda tem lá também. Tá vendo? Por isso que eu até esqueci, gente. De gravar pra vocês a jantinha. Mas ficou uma delícia, gente. Fiz um estrogonofezinho. Fiz a saladinha de alface, um arrozinho fresquinho. Esse arroz sepê é tão gostoso, gente. Pra mim, é o melhor arroz esse sepê. Fiz ele bem soltinho. Gente, que delícia. Aí, agora... Só tá ali agora batendo uma calça de mariá. Falei com ela, né? Quando o Andrei for, pra ela vir aqui enxaguar. Porque já não dá, gente. Eu não aguento mais. Não aguento. Tô bem cansada. Deixa eu ligar aqui a máquina. E a roupa não acabou, não. A gente tem muita roupa a lavar ainda. Mas agora é só amanhã. Porque também acabou o lugar. No varal. Né? Então é isso, gente. Agora eu vou dormir. Até sobrou um pouquinho de estrogonofe. Ó. Sobrou só essa restinha. Mas, gente, ficou tão gostoso. Muito bom. Muito gostoso mesmo. O arrozinho, ó. Sobrou esse aqui pro almoço amanhã. Aí ficou uma delícia. E é isso, meninas. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Já tô no quarto comendo, gente. Eu já... Não é comida não, gente. Já juntei também. Eu já vim aqui pro banheiro pra escovar o dente. E é isso. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Não sei se deixar o like, o comentário. Ripar nossos vídeos aí, tá? Ó. Gratidão, gente. Por todo o carinho. E todo o Lucas já tá ali cochilando. Mas a gente vai orar ainda. Aí depois que a gente orar, eu tiro ele ali e boto na caminha. Aí só... Fica um pouquinho lá até o Iago pegando sono. Porque senão o Iago faz barulho e acorda o Heitor. Tá, gente? Quando eu falo que eu vou ninar as crianças, não é ninar o Iago, não, tá? É ninar o Heitor. E aí o Iago dorme também, né, gente? Os dois dorme junto, graças a Deus. E é isso. Heitor. Cochilando, mãe. Pra você que encheu a garrafa d'água. Ela deu lá a garrafa d'água na geladeira, mas o chão todo molhado. E ele enche, gente. Ele enche as garrafas d'água, vocês acreditam? Ele é uma benção. Obrigada, tá, fi? Ó, gente. Beijo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Tchau. Fico na santa parte. Vocês vão até amanhã, se Deus permitir, tá? Tchau. Você encheu a aguinha pra mamãe? Por quê? Eu vou não pegar a folha, é, colocar. Uma velha fala. Ô, vai pra ela caminho. É chato falar, não. Tem que falar assim. Você gosta de fazer o quê? Ajudar? Pessoas. Ajudar as pessoas, não é menos. Por isso que ele encheu pra mamãe a água. Encheu que tá tudo apagado. Dá tchau pra menina. Tchau. Agora ele vai, né, covar dentinho, pra mimir. Botar roupa. Assim, gente, ele dorme de roupinha de escola. Porque amanhã fica mais fácil ele acordar. Isso mesmo. Botar o uniforme, pra ir pra colinha amanhã, né? Sete horas ele tem que estar em pé. A melhor coisa que eu gosto é ajudar as pessoas. Olha isso, filho. Mas o que você faz de bom? Quando a velha fala. Quando a velha vai falar. Não é velha não, a senhorinha. Quando a senhorinha fala. Pode passar comigo aqui. Com os cafés. Eu tenho que passar, né? Sim, filho. Você ajuda a senhorinha, a vovózinha, a passar no sinal? Sim. Uau. Combediente a mãe, o pai, né? É isso aí, meu filho. Encantou o pessoal hoje do supermercado. Dá tchau, menina. Fala, fica na santa parte seu, menina. A gente se vê amanhã na escola. Na escola? Você vai gravar vlog na escola? Sim. Tchau, menina. Fica com Deus. Tchau. Olha, com o seu marido. Você gosta de ajudar as pessoas. E aí? Tchau, menina. Tchau, menina.